Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base de Hardcore Plus, eu esqueci de ligar aqui o cabo aqui, o negócio aqui, por isso que eles não estão usando essa tranqueira aqui, aí ninguém vai diminuir o estresse mesmo, cadê isso aqui, e pimba, deixa eu aumentar essa sub aqui, que eu quero ele já utilizando isso aqui mais rápido. Certo? Lembrando a todos que o sistema de membros está ativo, né, membros prata ou superior, tem acesso antecipado aos vídeos, acesso antecipado não é acesso exclusivo, peraí, o que é que você tem aqui? Ah tá, rejeitar todos, ninguém aqui me interessa. Pronto, liberei o DJ Bo, acho que agora a galera já fica mais tranquila, né, preciso dar uma diminuída boa nesse estresse aí, e colocar o chuveirão para finalizar esse processo. Só que é o seguinte, mano, eu acho que eu vou colocar os chuveiros aqui embaixo, viu? Acho que eu vou colocar os chuveiros aqui embaixo, porque aqui em cima aqui, se é aquele 4 de altura chuveiro, vai me atrapalhar demais aqui. Ou eu coloco aqui, ó, tem espaço aqui em cima, pôr os chuveiros aqui. Acho que eu vou fazer isso. Vou botar os chuveirão aqui. O chuveiro não precisa de sala, né? Vou colocar aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Aí eles vão revezando aí a chuveirada. Na verdade o chuveiro dá para pôr os 8 logo, né? Tá, é só para ter o bônus mesmo, tá? Não é... Deixa eu ver se eu puxar para cá e para cá. E esse aqui eu puxo para cá e para cá. Certo? Vamos dar uma prioridade nessa construção aqui. Aqui eu não vou conseguir desconstruir, né? E aí já dá mais 3 de moral e ainda deixa eles secos, né? Vamos terminar logo isso aqui, vai. Aqui e aqui antes do próximo turno. Hum, já vai ser agora. Será que dá tempo? Não vai dar tempo. Bom, pelo menos o DJ Boa eles já vão conseguir usar. Aqui. Pode subir já a água. Aí, ó, boa. Liberou aqui, Maurão? Mauro não. Ed, liberou. Aí. Caniço já está crescendo aqui. Já tem 2. Então vou tirar esse aqui e vou plantar aqui, ó. Um caniço pelo menos eu vou plantar aqui. Chegou a água já no chuveiro? Já chegou. Porque acabou tirando a água do banheiro ali embaixo, né? Mas aí já vai voltar aqui, ó. Já está produzindo. Eita, está sem chão aqui. Aê, boa. Vai tomar banho, vagabundo. Ó, quebrando fogão, ó. Ah, mardito. E vai quebrar os dois. Não vai quebrar um só, não. Quem que é esse vagabundo aqui? Não estou conseguindo ver o nome. É o Eric? Ô, Eric. Achei que você era meu amigo, pô. Pronto. Não, a comida... A comida não pode parar. Aí, beleza. Resolvido. Acho que agora o estresse vai ir caindo aos poucos. Como é que está aqui a rotina? Certo. Vamos construir aqui. E aí para o próximo ciclo já tem chuveirada garantida aí. E aí já tem também o DJ Bo. Isso aqui já vai me ajudar. Acho que dá para dar continuidade no projeto aqui, né? Por enquanto aqui está tranquilo. Aqui eles já tem todo o enxofre que eu preciso no chão. Aqui a pesquisa não voltou ainda porque eles não conseguiram entregar aqui. Eu acho que eu vou ter que liberar essa água aqui para baixo mesmo, hein? Liberar aqui, ó. Certo? E aí aqui, isso aqui eu mato tudo. Na verdade, só vou dar o plio esquerdo esse cano aí. Nunca se sabe, né? E aí para a água não voltar para... Aí não vai voltar. Essa ponte aqui não existe. E esse excedente de água aqui... Pode conectar aqui, né? Certo? Aí resolveu o problema. Porque antigamente o problema era aqui, né? Aí, boa. Rotina. Tá. Acho que são cinco duplicantes que utilizam o DJ Bo, né? Uma lâmpada aqui seria legal. Acelerar o processo. A lâmpada é de... É de diamante, ó. Essa lâmpadazinha aqui é de diamante, ó. Ela pega três de distância a partir dela. Só que aí não vai pegar o meio, né? Então vou ter que colocar a lâmpada no teto, né? Pronto. Ih, rapaz. Tá dando zica. Ah, tá. As bombas estão ligadas aqui ainda, né? Esquecido disso. Aqui. Liga aqui. Certo? Tem que esperar fazer essa conexão desconectada aqui. Tá falhando aqui porque tá ligado aqui, ó. Deixa eu ver se eles descansaram já. Não. Tô no momento agora de descanso. Se marcar, talvez eu tenha que aumentar a recriação deles, ó. Ah, o problema desse nível de dificuldade é que eu tenho que manter sempre no... Na moral alta, né? Aqui, ó. Dançou. Beleza. Dançou. Acabou a energia. Não deu conta. Produção energética tá abaixo do necessário. Tá vendo? As bombas não conseguem dar conta, ó. Então eu tenho que já me preparar já pra próxima fiada de geradores. Que isso aqui já não tá dando conta. Então eu já vou copiar aqui. E colar aqui, certo? E o que faltar eu faço depois. Acho que é esses quatro blocos aqui, né? E esses... E esse aqui. O restante eu copio e colo por cima depois. E esse fio aqui tem que plugar... Aqui. Faz logo isso aqui, mano. Não pode ficar sem... Hidrogênio, não. Rápido. Estão entrando aqui, estourando tímpano. Já tá fácil, né? Aí aqui, agora eu corto aqui. E tiro esse cabo fora. Pronto. Resolvido. Agora os cabos param de quebrar. Aí, ó. Olha, filha da mãe colocou o ovo de... Lagalarta. Maldito. Lembrando que essa Lagalarta aqui, selvageria zero. Então ela vai nascer já pronta pro abate. Assim que ela nascer, eu já passo o reio nela. Pra mim ela não serve de nada. No formato... Deixa eu ver se já dá pra construir aqui. No formato dócil, né? Ela só serve pra mim selvagem. Que eu não preciso me preocupar. Vamos lá. Agora eu tenho ao meu alcance amálguma de ouro. Isso quer dizer que eu posso fazer uma bomba de amálguma de ouro aqui. E aí ela não vai quebrar. Certo? Essa bomba, ela vai trazer esse petróleo. Acho que eu vou trabalhar esse petróleo por aqui, por enquanto. Essa produção de plástico. Isso aqui ficou em dormência, né? Ilha da mãe. Essa bomba aqui já não vai mais trabalhar. Então esse fio... Vem pra cá. Esse cano vem pra cá. É que se ele passar aqui, talvez me atrapalhe... Tá, eu vou mudar o lugar aqui de processamento do petróleo. Na verdade, nem sei onde eu vou fazer isso. Por enquanto. Aí aquela água que tá subindo aqui, ela tá subindo a 63 graus e ela tá trocando temperatura quando chega aqui. Então tá me aquecendo aqui. É, eu já não posso mais fazer essas caras aqui, ó. Vai me atrapalhar. Pior que o gelo caiu aqui no chão, né? Só faltava construir. Que droga. Caiu aqui o gelo. Menos 38 graus. Será que dá tempo de... Vou dar um clears aqui, ó. Certo? Que aí dá tempo desse gelo derreter, talvez. Tá fazendo a pesquisa, mas eu tô sem a estaçãozinha de pesquisa pequena. Eu vou colocar ela aqui, ó. Pronto, resolvido. Mais um dupe, vamos ver. Não, não, não. Não, não, não. Bom duplicante. Já vem com fundamentos de arte. Inspirador de ar. Se ele consumiria 300 de oxigênio, então... Eu tô parado atualmente na minha produção de oxigênio. Cancela, né? Bom, aí é a entrada de criaturas. Eu vou trazer pra cá, né? Botar uma escada aqui. Tira esse bloco. E aqui eu ponho um ponto de soltura. Vai ter que ser manual por enquanto, até eu ter a parte dessa forma. Porque aqui vai ver os doçoros dóceis. Terminou a pesquisa já do... Da incubadora? Já terminou? Já terminou. Dá pra pôr um caniço aqui já? Já dá. Tenho dois, na verdade. Mas não vai dar. Não tenho ainda água poluída pra isso, né? Mas um só já... Já resolve o meu problema. E a incubadora eu vou pôr aqui dentro também, por enquanto. Pode ser aqui do lado do caniço, não tem problema não. E aí eu vou regular ela. Com sensorzinho de ciclo. Não, 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 não. Nada de... De chumbo, não. Não. Vou parar. Pô, pra eu fabricar meu vidro... Ah, eu preciso da amarela. Tá, beleza. Aos poucos vai saindo aqui, ó. Próxima produção de energia. Oxigênio tá garantido. Certo? Boa pressão de oxigênio na base, ó. Aqui em cima também. Como é que tá aqui essa subida? Ai, caiu areia aqui. Não achei nem um vulcão de metal. Ó, aqui é mais um bioma de petróleo. Aqui é um bioma de urânio. Bioma radioativo. Interessante. Ó, o Diogo conseguiu escavar aqui em cima. Só que travou aqui, ó. Voltou esse pouquinho, mas já teve acesso aqui a essa área. E já tô chegando aqui. Ó, fumarola. Falei que tinha. É, provavelmente eu vou abrir essa água aqui. Por enquanto ela não tá quente ainda, né? Não, tá 26 graus. Eu vou abrir ela aqui. Porque eu vou mandar ela lá pra baixo junto com essa outra aqui que tá caindo aqui, ó. Na verdade não tá caindo não. Eu pechei o buraco ali que tá vindo pra cá junto com essa bomba. Só que essa bomba aqui já não tá mais trabalhando. Tá, deixa a água caindo aí que ela tá fria. Não tem problema não. Deixa eu fazer o trabalho dela. Ó, tá começando a aquecer já aqui, ó. Vou evitar escavar aqui. Pra não descer esse cloro logo. Abrir aqui pra liberar esse oxilito e essa comida aqui também. Ó, galera. Tá chegando em peso aqui, ó. Pra trabalhar. E aí, caramba? Pimenta coquinho aqui. Já foi. Agora já era. Já plantou o cano isso? Já plantou. Mas ainda falta irrigação porque eu não liguei o cano, né? Só que também não adianta muito ligar o cano porque também não tem água poluída. Tá acontecendo aqui com o meu banheiro que não produz água poluída. Tão miguelando água poluída aí, pô. Ó, nasceu o Pipe aqui, ó. Morreu. Morreu, morreu. Pronto. Aí, só quero o doçor aqui. Tá idosa já. Deu tempo dela pôr um ovo? É, só tem um ovo mesmo aqui. Acho que ela colocou dois ovos de lagalarta. E aí, abriram aqui? Tão abrindo, ó. Já ganhei visualizando. Opa, já ela abriu. Hum, interessante. Pra fazer já a minha parte de radiação. Vou atrás dela, ó. Já liberou ali também fruto de seda. Deixa eu pôr pra cozinhar também. Ah, já tá. E cogumelo também. Ó, essa lagalarta que vai nascer aqui já é a boa já. Essa é a boa. Bom, agora eu preciso continuar descendo aqui e ir atrás do restante dos caniços, né? Que tem caniço já aqui disponível. Mas eu não vou escavar esses caniços. É só eu vou levar um pra lá só. O restante eu vou... Um, dois, três. Um, dois, três. Eu não queria escavar o limo, né? Mas só vai, meu filho. Aí aqui ele tem acesso aqui, esse caniço. Aí aqui desse lado ele tem acesso a esse outro caniço. E mais pra baixo tem mais alguma coisa? Tem mais aqui, mas temperatura zoada, né? Tá vazando aqui, ó. Tá vazando. Aqui embaixo deve ser magma já. Não vi... Não vi dreco, hein? Não vi dreco. Pode soar alerta aí que não vi dreco. Nenhum dos dois biomas de selva até agora... Ah, o dreco aqui, ó. Beleza, ó. Tem o minério de ferro. Isso significa que eu já posso produzir o ferro aqui pra já fazer o aço aqui depois. Ou eu posso fazer o ferro já aqui direto, ó. Então bota o ferro pra ser produzido. E aí eu precisaria ligar isso aqui num cabo de alta tensão, né? Pra dar conta. Como é que tá meu hidrogênio? Hum, tá baixando. Tô gastando muita energia. Na verdade eu tô gastando a mesma quantidade de energia. O que eu tô gerando é menos, né? Por isso que tá diminuindo. Eu não tô acostumado ainda com isso. Escaldando, ó o perigo. Ó, Diogo. Você foi fazer o que lá, mano? Bom, é o que tudo indica. A comida tá ok, ó. Eu tenho 5kg de rango em conserva. Tá 68%. E o restante tá ok. Tá tudo acima de 80%. Só o rango em conserva aí que tem muito, né? Esse aqui, ó. Precisaria trazer mais duplicantes. Mas aí ao mesmo tempo eu teria um problema... De geração de oxigênio. Eu teria que fazer mais uma célula pra trazer mais um duplicante. Vamos ver se ele é bom. Vamos lá. 2 habilidoso. 3 habilidoso. Caramba. Mas esse é tripofobia, ciência e agricultura e é roncador. Caramba, esse aqui já vem com obras de arte 3, hein? Esse aqui já fica no talo já as decorações. Não, acho que não, né? Acho que ele não faz direto, né? É, se eu não me engano, acho que ele não faz direto, não. Acho que precisa ter o nível 1 e o 2. Tenho quase certeza. Não. Não, não. Se não for, não tem problema, não. Esse cabo aqui tem que passar daqui pra cá. Aqui não vai ter bateria. Mas vai ter automação ligando daqui pra cá, certo? E aqui, daqui pra cá. Construção. Vou aumentar essa prioridade. E aí já fica a segunda, pronta. Segunda estação de energia. Agora aqui é o seguinte. Eu quero chegar nessa planta do frio. Como é que tá as temperaturas aqui? Tá, entendi. Então aqui eu consigo subir 3. Aqui eu consigo subir mais 3. Aqui mais 3. Mais 3. Mais 3. Aqui não precisa, né, Marcelo? Mais 3. E mais 2. E aí eu ganho mais visualizações. Opa, o que é isso aqui? Não tinha visto? Por favor, um vulcão. Não, fumarolho de gás natural. Um vulcãozinho de metal ia me ajudar bastante. Mas aqui eu já tenho a minha primeira gela frio. E aí eu ganho mais visualizações de mapa. Bom, vindo aqui de máscara, esse pulmão de lima aqui não vai ser problema pra mim. Eu não tenho porquê, mas eu já posso plantar cogumelos, né? Eu não tenho porquê. Mas eu vou fazer o seguinte. Como ela já tá idosa e ela vai morrer daqui um ciclo. Eu vou acelerar isso aqui, ó. Vou acelerar isso aqui. Certo? E vou trazer pra cá pra ela virar lagalarta já. Deixa eu abrir essa área aqui também. Certo? Que aí em vez dela morrer e virar um churrasco só, né? Ela vira vários churrascos. Vamos ver como é que tá o estresse? O que tá acontecendo com o Ed aqui? Pés encharcados o tempo todo, né? Mais 10% de estresse. Mas ele tá com moral alta. Tá vendo? Ele tá no superávit aqui de estresse, ó. 1.59 por dia. Provavelmente por causa dos pés. Encharcados, ó. Ar frio, ar quente, oxigênio baixo. E esse aqui se anula, né? Moral alta com altamente depressivo se anula o tempo inteiro. Terminaram? Terminaram? Terminaram. E aí aqui é o seguinte. Criatura do soro. Sub-10. E aí eu laço ela aqui antes que ela morra. Sub-10. Preciso analisar 4 criaturas, 5 criaturas, né? Ok, 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 ok. Laçou já? Laçou. Pega aí, Ed. Fazer um tour com o Ed agora. Bora, Ed. Confio em você. Veste a máscara. Garoto. O Ed também quer fazer tudo nessa base. Dá pra ser na Jana, pô. Isso. Larga aí. Beleza. Vamos ver agora. Entrou aqui. É aí que faltou ativar. Faltou só ativar. Calma aí. Alguém veio ativar essa bagagem aqui, pô? Então aí eu tenho aqui ainda um caranguejo aqui que eu posso também fazer a conversão. Ativa, 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 ativa. Tá ativado. Entra aí. Beleza. Converteu. Bora. Bora, bora. É. Infelizmente, nasceu morta. Nath morta. Eu acho que é por causa da idade, né? Eu acho que é a... E aí agora vamos trazer pra cá. Sub-10. O caranguejo. Cadê o caranguejo? Aqui. O caranguejo. Aí já foi um doçoro, um caranguejo. Podemos trazer também... A Mucura não, né? A Mucura deixa ela aí. Deixa ela aqui por enquanto. Ela já botou o ovo. O Pipe, né? O Pipe. Passar. Ó, já tá trocando ali. Segundo a investigação. O Pipe também. Pode trazer pra cá. E aí sai o cascudo normal de novo, né? Aí falta mais dois. Aí pode ser o bicho do óleo. Ó, tá. Cuidado aí, Gabriel. Tá quente aí, mano. O bicho é bruto mesmo, hein? Tá nem aí, ó. Quero nem saber que... Ixi, eu tenho que desconectar esse cano aqui, pô. Aí eu vou levar petróleo lá pra base. Eu tô maluco mesmo. Desconecta aqui. Pronto. Aí três. Na verdade, é preciso terminar, né? As cinco análises pra poder fazer a troca. É... Vagalume? Onde tinha vagalume? Tinha um monte de vagalume até agora há pouco. Aqui, ó. Vagalume. Usar a tática do... É aqui pro ponto de soltura. Usar a tática do... Ih, fugiu a palavra. Meu Deus, tô ficando velho mesmo. Quanto com a idade desse, ó, Galume? Dezoito. Por que que ele foi analisado e morreu agora? É que eu tô parando pra pensar aqui. Foi bem estranho mesmo. Ah, tá no vácuo aqui, onde esses bichos do óleo estão. E o bicho do óleo eu não posso... Mas eu posso fazer armadilhas já, não posso? Colocar aqui, ó. Aqui. Eu consigo abrir aqui e acessar essa área. Só que aí... E ainda libera o cacto, né? Beleza. E aí eles vêm aqui e são pegos. Eu não preciso me preocupar em laçar. Aí aqui é... Zero criatura. Ativa todas as criaturas. Ó o Pedro vindo fazer o laço. Cadê o Pedro? Bora, Pedro. Tá de bobeira? Aí, ó. Pronto. Ixi, pegou o outro que não tinha nada a ver. Beleza. Traz pra cá a Vagalume. Vagalume sub-10. Acho que alguém já vai pegar aqui. Já pegou. É você, né? É o Eric. O Eric também. Olha. Olha o gás. Como é que o cara tá... Não faz sentido, né? Esse jogo, eu vou falar pra vocês, viu? É brincadeira esse jogo. Como é que o cara... É... Tá com reação positiva e ao mesmo tempo tá estressado. Olha isso. Não faz... Mano. Como pode isso? Olha isso. Como é que ele tem um overjoy, né? Uma reação positiva. Se ele tá estressado. Esse jogo, eu vou falar pra vocês, viu? Vou falar pra vocês. Quanto é que ele tá de estressa? Olha. Ele tá com 88%. Como é que ele teve essa reação positiva? Devagar, Lume. Você não vai entrar aí, não? E aí, pra finalizar... O bicho do óleo. Deixa eu só... Priorizar isso aqui, rapidão. Faltou armar, né? Deixa eu botar sub-10 aqui, pra armar isso aqui, rapidão. Alguém arma aqui. Agora a armadilha é rearmável, né? Aí, faltou um só agora. Que vai ser o bicho do óleo. Deixa só um cidadão vir rearmar isso aqui. É o Pedro de novo. Aí, na hora, na hora. Ih, cadê? Não é o Pedro. Xiii, Maria. É a situação do Pedro. Tá, tá feio o negócio. Armou. Vai, anda pra cá. Orra, me sacanearam. E aqui eu ponho já bicho do óleo. Bicho do óleo sub-10. Caramba, eu tenho que botar o ponto de soltura. Cara, eles vieram até aqui e não entraram na armadilha. Vem, 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 vem. Isso, pegou. Vamos ver o que tem de bom aqui. Nada que me interessa. Rejeita tudo. Analisa. Beleza. E aí, eu já libero aqui já, agora, pra poder trazer pra cá. Esses daqui, ó. Que aí eu vou começar a trabalhar com esses caras agora. Aqui dentro eu vou manter cinco. Criaturas. E o excedente pode ser laçado. E aqui nós vamos colocar ovos de dossoro, que não tem nenhum no momento, em sub-9. E vai trabalhar somente 20% do ciclo. Pronto, terminou o primeiro traço de história. Esse aqui já vai sair larva pura, eu acho, hein. Ou fumegante. O que que ela saiu? Ué! Saiu larva do óleo mesmo. Vamos ver o Pip, se vai sair já o... O Rosinha. Peraí, acho que eu tenho que finalizar aqui, ó. Traço da história. Pronto, desbloquear. Agora sim, ó. Faltou esse detalhezinho aí. É, podemos laçar esse aqui e jogar de novo pra cá, né. Mas esses dois bichos do óleo, eles vão acabar morrendo aqui nessa temperatura. Mas tem mais, tem mais. Tá de boa, tá tranquilo. O que que eu tenho de alerta amarelo agora pra desligar? Você. Você. E você. Pronto. Voltou ao normal. Calvou. Deixa eu ver como é que ficou esse airlock aqui. Se deu bom, deu bom. Tá fechadinho aqui, ó. Quando esse cara voltar ativa, já tem aqui água o suficiente pra brincar. E aí eu acho que eu vou transformar essa água aqui. Já tem o planta do frio. Mais alguma aqui. Isso aqui é gás natural, né. Abrir isso aqui agora é besteira. Ó, aqui já é a... A parte superior. A crosta, né. Ó, já posso ter acesso ao... Ao véio aqui, ó. Aí, ó. Já tem acesso ao véio. Fechar. Beleza. Bater na porta. Toque, toque. Vamos lá bater na porta do véio. Quem vai vir bater? É o panda. Caramba, iniciando dois... Dois traços de história no mesmo episódio. Ô, véio. Alô. Sai daí, véio. Ué, tem dois alerta amarelo aqui. Aê. Sai daí, véio. Ó lá. De dreadlock tudo. Pronto. Beleza. Agora eu tenho que fornecer energia, né. Melhorar a decor próxima. 120. E entregar a comida. E a comida tem que ser qualidade ótima mais 4. Certo. O que eu tenho de ótimo mais 4 atualmente? Aqui nós estamos falando de comida ruim. E aqui nós estamos falando de comida boa mais 3. O churrasco também é bom. Então ainda falta ainda mais um nível. Mais um tier de comida aqui. Eu preciso liberar pra alcançar. Qual seria? Seria qualquer uma dessas que faz... No fogão, né. É qualquer uma do fogão. Bom, vou fazer o seguinte, né. Como esse ovo de lagalarta tá aqui. Eu vou colocar ele pra ser incubado logo. Porque eu não tenho nenhum de doçoro no momento. Eu já tenho 3... Ai, mas aí vai dar ruim. Porque eles vão pegar essas daqui, né. E essas daqui eu não posso mexer nelas agora. Não, deixa de jeito que tá. Não, vou me enrolar tudo. Beleza, ó. Geração de energia. Isso aqui é como se eu tivesse uma estação só. Né. Duas. É como se eu tivesse uma só. Então, beleza. Geração de energia tá garantida. Pelo menos por enquanto. Só que o hidrogênio não tá garantido. Eu tenho água pra gerar mais hidrogênio. E aí, fazendo mais uma célula, eu garanto... Mais duplicantes, né. Seria interessante mais mão de obra, assim. Porque comida eu tenho. Então, eu vou tirar esse cara daqui. E vamos pra próxima fiada. Que seria... Peraí, deixa eu mudar de lugar isso aqui, né. Colocar aqui, ó. Que eu tenho que... Não pode parar aqui, ó. La producione. Isso aqui... É aqui. E vamos fechar aqui. Aqui, 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 aqui. E aqui. Caramba, não consegui fechar o bloquinho aqui. Mas acho que não tem problema. Acho que não tem problema que ele já tá na parte de baixo já. Só que eu tinha que colocar a água primeiro, né. Então, disfarça. Aqui pode... Não, calma aí. É, aqui eu posso abrir. Aí, beleza. Fecha aqui. Tô enrolando pra caramba, né. Pra trazer a energia pra cá logo. Ih, tá no lugar errado. Ali não dá pra colocar. É aqui, ó. Liga aqui. O cabo adaptador. Eu preciso gerar mais hidrogênio de qualquer maneira, né. Então... Já fica no esquema. Olha onde tem um... Ah, tá. Isso aqui faz parte da... Isso aqui, né. Então tá bom. Vamos lá. Vamos focar aqui, então, pra terminar esse episódio na quarta célula. Subir 10 aqui. Pra ficar bonito. Aí, boa. Valiador de garrafa aqui. Subir 10 também. Certo. Esse bloco aqui não existe mais. E aqui eu já vou trocando. Você. Cabo automatizado. Já vai ficar tudo no esquema, já. Água. Já puxa até aqui logo. Vamos focar, vamos focar. Construção, né. Aí. Traz pra cá água poluída. Quanto tem? Três quilos? Já deu, né. Aqui tem um quilo e meio? Então já deu. E aqui, agora é água. O problema aqui é ficar uma bolha de oxigênio poluída aqui, né. Deixa eu ativar o alto engarrafário aqui, que senão fica difícil. Já fecha aqui, já. Ah, acabou a água aqui mesmo, ó. Vamos conectar de volta. Porque eu tinha dado clears naquela hora. Pronto. Aí, libera a água aí pra nós. Quanto colocou? Mas também que miguelance, hein. Construção inacessível. Entendi. Talvez com essa escada aqui resolva, né. Um, dois, acho que sim. Quanto? Sessenta e sete quilos. Tá bom. Desmonta. Inacessível ainda. Que droga, hein. Que falta que faz os andames. Aqui eu não posso abrir. Fiquei de mãos atadas aqui. Vou fazer o seguinte, então. Essa aqui eu vou deixar funcionando direto. Vamos ver se vai chegar alguma coisa de bom. Se for bom, eu já pego. Ah, aqui, ó. Quem chegou. Olho estrelado e bom que tem pilotagem também. Mas também isso não é muito importante pra mim, não. Eu preciso desse cara aqui pra fazer a pesquisa espacial. E ele tem três de ciência. Show. Muito bom. Ele precisar de operar, na verdade, né. Ele não faz pesquisa lá em cima. Ele traz nos dados, né. Eu tô viajando. É... Eu preciso dele lá em cima pra gerar os dados. Que eu tenho que ter plástico pra fazer isso. Então, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, né. Então, Josué, seja bem-vindo. É o Tiago. O Tiago já não tava na base? Ih, repetiu o nome? Ih, Mauro. Deixa eu ver. Jurava que o Tiago já tava na base. Não, não tá, não. Tô maluco. Falta a pausa. Vamos lá. Tiago... É... Pra ele fazer, eu preciso... Olha, beleza. Ele tem interesse. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Planetário virtual. Ele precisa disso aqui. Beleza. Então, já vai entrar como pesquisador. Beleza. Deixa o menino aí. Aos pouquinho ele vai ganhando esses pontos. Já já a gente usa ele. Não precisa ter pressa, não. E aí, aqui, pra finalizar. Célula. Deixa eu só fechar aqui antes, né. Eu construo lá por dentro. Ub10 aqui. Vamos, gente. Obrigado. Vai fechando aqui. Pode fechar. Pode fechar. Certo? Faltou só aqui, mas eu já posso dar a entrada pra cá. Deixa só terminar esse bloco aqui, que senão vai dar ruim. Aí, pronto. E agora eu posso abrir aqui e fazer a construção de uma vez. E aí, já... Tem algum gás errado aqui? Não. Só tem oxigênio. Então, perfeito. Olha lá. Só falta agora construir a célula. E estamos liberados. Desse episódio. Fizeram a bomba? Ó, beleza. Já tem acesso ao petróleo. Beleza? Então, no próximo episódio, já dá pra refinar. Petróleo. Eu já tenho acesso ao ferro também, que eu vou trazer água fria pra trabalhar nessa refinaria de metais. Mas eu tô em dúvida... É, eu preciso fazer logo esse plástico mesmo, hein. Ué, tá inacessível? Pera aí que eu vou resolver. Bota uma escadinha aqui, ó. É verdade. Eles conseguiriam construir se eles conseguissem pisar nesse bloco aqui, ó. Nesse bloco eles não conseguiam. Mas se eles pisassem nesse bloco, eles conseguiriam. Agora eles têm acesso, ó. Certo? Doze duplicantes. E agora eu posso ir até... Dezesseis, né? Certo. Comida tem. Ó lá. Boa, Joey. Certo? Quatro produções de oxigênio. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. What's in the end? Again and again.